É uma equipa forte, nós sabemos, é uma equipa que tem vantagem, que próprio reproduzes nos resultados que teve, uma equipa com outros recursos, uma equipa com exigência, com responsabilidade, mas acho que isso não nos impede de serem ambiciosos e de estarmos motivados para, evidentemente, ter que fazer um grande jogo, porque contra uma equipa destas, para se vencer, tem que se jogar muito bem. O que nós sempre dissemos foi que é um grupo muito forte, penso que é um dos mais fortes de todos os grupos da Liga Europa, isso nós tínhamos noção, o Shakhtar é mais favorito, isso toda a gente o afirma, nós também podemos aceitar isso, agora em futebol tudo pode acontecer, eu acho que qualquer das quatro equipas tem possibilidade, tem condições, tem qualidade, sabendo nós que o Shakhtar é uma equipa da Champions. O que é que podemos fazer? Ele conhece os nossos jogadores, os nossos jogadores também conhecem ele, nós conhecemos, portanto, o Shakhtar também jogou na época passada duas vezes com o Braga, mas o que vai marcar tudo é o jogo da manhã, não é o que aconteceu, se conhecemos, se não conhecemos, é aquilo que nós temos preparados para o jogo. Nenhuma equipa pode ser parecida quando são contextos diferentes, jogadores diferentes. É verdade que o Paulo tem uma ideia, que acho que quer colocar no Shakhtar, mas eventualmente também tem que ter tempo para que as suas ideias se consolidem, porque são diferentes da de Lulecesco, por exemplo. Eu acho que não, porque também nossa equipe aprende muito bem do Shakhtar, jogamos duas vezes no ano passado, e eu acho que amanhã vai ser um novo jogo, diferente, vai ser difícil porque acho que, não acho que com certeza chegaram uma grande equipa com grandes jogadores, depois chegamos aqui para fazer um grande jogo e para voltar em Portugal com um ponto ou três pontos.